Olá, eu sou o Gavrasto e vim apresentar pra vocês o Sony Ericsson W980. Eu sei que você já deve ter visto uns 6 vídeos, pelo menos, de aparelhos da série Walkman. Cada um deles tem a sua novidade e este aqui não poderia ser diferente. É claro que a sua especialidade, digamos assim, é a música. Mas três coisas fazem o W980 se destacar. A primeira é o fone de ouvido HPM77. Um modelo top de linha que reproduz graves com alta fidelidade e tem um design mais moderno. E olha que quando eu falo de graves bem definidos, não é só da boca pra fora. A segunda coisa é a sua capacidade de transmissão de músicas via FM. Assim você pode ouvir as músicas do celular direto do rádio do carro. É fácil, basta colocar a música pra tocar e escolher uma frequência de transmissão. Sintonize o rádio nesta mesma frequência e a sua música vai estar lá. Uma boa opção de segurança, porque no fim das contas, você pode instalar no carro um rádio bem simples. A terceira novidade é que ele não tem entrada pra cartão de memória, mas em compensação, traz 8 GB de memória interna, espaço suficiente pra muita música. O W980 é 3G, por isso tem essa câmera aqui acima do display principal. Ele também tem formato flip com a tampa frontal bastante brilhante. Note também que a tampa tem borda com acabamento transparente, pra que se destaque a luz piscando em cores diferentes durante as músicas. Essa tampa também tem controles sensíveis ao toque pra o MP3 player e um painel externo colorido. O seu acelerômetro permite tanto visualizar a tela na horizontal, quanto também utilizar pra fazer curvas, por exemplo, nos joguinhos, sem usar os controles, apenas inclinando o aparelho na direção que você quer conduzir o carro. No Need for Speed, funcionou muito bem. E eu não podia deixar de mencionar o volume dos alto-falantes estéreo. Som alto, muito alto mesmo. A bateria dura 9 horas de conversação, mas se você não exagerar, dura bem uns 3 ou 4 dias.